O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos, guia-me amassamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas heredas da justiça, por amante o seu nome. Crianças orando, crianças recitando, crianças dando glórias, São pérolas preciosas, Deus te dará forças para vencer. É o céu que para pra te ouvir louvar. Eu vejo anjos no meio da igreja, Eu vejo anjos no meio das crianças Ó Senhor, meu Deus, destino vem...